O que é o Partido Comunista do Brasil? O que é o Partido Comunista do Brasil? Vale a pena ouvir, vale a pena refletir sobre a nossa história, sobre o pensamento dos comunistas do Brasil, muito bem retratado nesta entrevista. Assista agora um trecho da entrevista. Então, dá-se o golpe contra o Partido e nós, através de uma reflexão, vimos que nossa linha política não era correta. É preciso dizer que nós éramos todos os jovens dirigentes do Partido, um dos dirigentes mais velhos eram o Prestes. E os eixos tinham sido muito grandes, os eixos subiam a nossa cabeça e nós não observamos que na linha do Partido havia fortes componentes reformistas. Então, através de uma avaliação crítica, nós fomos chegando à conclusão de que a linha do Partido era uma linha essencialmente reformista. Nós acreditávamos ingênuamente que podíamos chegar ao poder através da linha democrática, parlamentar, eleitoral, o que era realmente... E não era assim, não, não era assim, não, uma linha oportunista de direito. Então, a partir de poucos dias ou poucas semanas depois da realidade do Partido, nós começamos uma discussão e chegou a que, em janeiro de 1948, nós começamos já a reformular a linha do Partido. Essa reformulação foi feita, posteriormente, com o manifesto de agosto de 1950. Esse manifesto, na essência, já é uma... já indica uma posição revolucionária. Então, cometemos um erro aí sério de esquerda, que foi subordinar demasiado a tática do Partido, da estratégia, e como que a tática e a estratégia ficaram fundidas. Agora, isso leva a uma rigidez na tática, a falta de amplitude na tática, a falta de flexibilidade na tática, que dificultava a abordagem das massas pelo Partido. Ou, se não, levava a subestimação dos subestimentos táticos, de nos aproximarmos mais e mais das massas. Em fevereiro de 1951, seis meses depois, chegamos à conclusão que havíamos, ao sair de uma posição reformista de direito, havíamos caído em uma posição esquerda. Qual era a posição? Você pode definir o período de caio? De que? Uma era pela Cripo Aumentário. A outra, nós já dizíamos que era, já, e o que ser pela Lutamara. Lutamara. De graça ou de 50 graça? É, então, aí nós dizemos, como a Unifácio de Agosto, começa a se elaborar uma linha, uma linha política revolucionária no país. Mas, como nós caímos em posições de serviço, a partir de fevereiro de 1951, nós começamos a pensar na necessidade de elaborar um programa do Partido. Então, tiramos uma comissão, uma grande comissão, e tiramos subcomissões para trabalhar no programa do Partido. Esse programa do Partido, nós levamos quase um ano para elaborá-lo. Então, pela primeira vez, elaboramos um programa revolucionário. Esse, ele foi. Revolucionário, é preciso dizer que, para a elaboração desse programa, nós recebemos a ajuda teóricíssima digital. Revolucionário, é, nada que se imaginava, é, corretamente, o seguinte. No tempo de Lene, Lene afirmou, algumas vezes, de que, se a revolução fosse vitoriosa, a revolução tem sido vitoriosa na Rússia, ele dizia, se a revolução fosse vitoriosa, também na China e na Índia, estava decidida a vitória da revolução mundial, proletária socialista e proletária mundial. Mas, acontece que a independência da Índia foi subvenida à burguesia. E, então, foi uma revolução frustrada, ou truncada, ou não se realizou propriamente uma revolução maríndola. Um pouco o início das caixas dominantes. Ninguém expõe a burguesia francesa, a burguesia inglesa. Bem, pensavam os bolchevites, o trabalho do Estado, de que essa tese de Lene podia ser reformulada. Quer dizer, no seguinte sentido, essa, uma vez vitoriosa no socialismo da União Soviética, e vitoriosa na revolução da China e no Brasil, estava decidido, decidido o destino da revolução socialista proletária mundial. E era justo, essa tese, que é mentiramente correta, porque, se a gente pensa, com um treino de repercussão na América Latina, a revolução em Cuba, com cerca de 7 milhões de habitantes, quanto mais no Brasil, em um país de dimensões continentais, de repercussão que iria ou terá uma revolução vitoriosa no país. Agora, vamos entrar no terreno no que você é mais conhecido, mais solente no Brasil. Na arquitetura, nesse período que vai do pós-guerro até 53, 52, 53, você, na prática, era quem dirigiu o partido. E era o homem que tinha contato com o Stalin, e era o homem que ia, amostou, frequentemente. Tinha até um negócio parecido. Tinha até um negócio parecido. Como é que era? A gente queria saber como é que era o seu grafamento. Como é que era isso? Era uma possibilidade que eu tenho. Olha, não era bem. É. Como é que ele falava? Então, nós recebemos uma grande ajuda teórica, biológica. Verdade, você é o único cara que está ali no Brasil. Não. É. No Brasil, não. Uma vez, minha ajuda teórica do partido de bocheveia, porque o do cabalho sabe. Principalmente nesse processo de celebração do programa, ele teve o papel que ele podia desenvolver uma revolução do programa no Brasil. Ou, de fato, eu tive a oportunidade de conhecer, pessoalmente, o Estado. foi por ocasião do do décimo ano do congresso do partido bocheveia. O Estado era uma figura extremamente simpática, moderna, simples. E a fala não tem nada disso que fica ao favor do mundo. ou não tinha nada do que o Estado falou do mundo. E ele tinha muito carinho com o nosso partido. Eu não prevei, como é, particularmente, como está mais investigado. Lamentavelmente, não prevei, não é certo o que se diz. isso aqui também não foi um fulhão ou predilégio do que o Malestami para o Brasil ou a América Latina. Não. O Malestami tinha grande admiração pelo nosso partido e nos ajudou do ponto de vista teórico, bastante. como é que foi esse negócio do programa? É. É um whisky. Então, ele... Alô. Alô. Me liga um pouquinho. Eu sou o remédio. Está muito canto. Está muito canto. Está bem canto. O que acontece? Está rasgando ou continuando? Não, conta essa última coisa e já assistiu. É uma pessoa que está com muito mariqueira de se levantar. Parece que o pessoal me deu uma coisa muito simpática, não é? Que é um notáculo. é um notáculo a vida. É um notáculo. É um notáculo. com muito simpática, sabe? Está com muito, É um notáculo. É um notáculo.